Bem-vindos a mais uma sessão online do nosso Smart Cities Q&A, perguntas e respostas para temas e tópicos relacionados com as cidades, com o urbanismo, com a tecnologia, com filosofias e modos de encarar a nossa vida em sociedade e estas sessões podem ser dedicadas a determinados âmbitos técnicos, outros administrativos, outros até para simples cidadãos que queiram informar-se e perceber um pouco melhor toda esta situação à volta das cidades inteligentes, as Smart Cities, palavrões que se foram tomando e ocupando o nosso dia-a-dia desde há uns anos desta parte, mas a verdade é que todos precisamos de unir esforços na procura de melhores soluções para aquilo que é a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Portanto, nós temos hoje uma sessão muito interessante com um dos nossos membros associados, fundadores, do Guilherme Correia, ele é um entusiasta do blockchain, de criptomoeda, de bitcoin, mas é também um jurista especializado em temas relacionados com a segurança e proteção de dados, de dados, além de, claro, pela sua ligação à banca e também vocacionado para nos falar um pouquinho do que são estas questões da tecnologia, da segurança digital nos mundos de hoje, num mundo em que estamos a ser desafiados para uma realidade que o vírus nos trouxe e que, pelos vistos, está a ser confortável para muita gente, para outros nem por isso e é daí que nós vamos partir, perceber até que ponto o futuro nos trará algumas surpresas, ou talvez não, e como é que as coisas poderão evoluir a partir desta realidade nova em que vivemos. Guilherme, boa noite. Espero que estejas... Olá a todos, boa tarde. Boa tarde. Eu é que estou com um fuso horário diferente, mas de qualquer maneira desejo a todos uma espetacular jornada deste dia do trabalhador. um feriado importantíssimo e agora, sem mais demoras, Guilherme, vamos ouvir-te, vamos falar, vamos falar, vamos ter a oportunidade de falar depois, há algum tempo. Claro, no fim. Provavelmente há algumas questões que poderão surgir, outras poderei fazer eu próprio questões e podemos fazer aqui uma pequena reflexão sobre o que poderá ser também toda esta situação que vivemos hoje. Guilherme, estás em casa. Eu começo por agradecer a todos os que se juntam a nós para me ouvir falar um bocadinho sobre o blockchain. Tenho que agradecer também, naturalmente, ao Vítor, nesse fuso horário distinto. É um fuso horário de resto. A Grécia é conhecida por ter um investimento forte, não só em blockchain, mas também no ensino de blockchain. É grego o melhor curso que há de pós-graduação em cryptoassets e cryptocurrencies. Portanto, estás bem localizado. Bom, mas como sabe, então, por dizer boa tarde a todos e obrigado por me ouvirem. Vou partilhar aqui o ecrã. Tenho uma curta apresentação para vos mostrar. Conseguem todos ver? Espero que sim. Pronto, eu venho-vos falar um bocadinho, como disse o Vítor, de como é que a tecnologia pode solucionar alguns dos problemas que nós, como sociedade, vivemos. Alguns problemas mais antigos, outros mais recentes, como, por exemplo, a pandemia, que nos confina a todos. a casa, que inibir a nossa interação social, mas também que nos remete para esta nova experiência de partilha de conhecimento, de partilha de experiências e de interação digital. Também ganhamos com essa experiência. E, no fundo, o que eu gostava de abordar é como é que o blockchain, em concreto, pode solucionar alguns desses problemas da nossa sociedade, focando-me no combate à corrupção. A premissa de que eu parto é de que o blockchain pode ser um coadjuvante poderoso nessa luta contra a corrupção. Corrupção essa que nos leva muito dinheiro para sítios indivíduos e, muitas vezes, tirando o pão da boca a muitas crianças e a atividades nas escolas, etc. Não sei, há sempre, nestas conferências, há sempre pessoas que conhecem um bocadinho mais a tecnologia do que outras. Eu faço aqui uma breve apresentação para percebermos, no fundo, o que é que está aqui em causa. Este é o primeiro bloco do blockchain. Isto é uma tecnologia que aparece em 2008, mas que agrega várias tecnologias já existentes. E, no fundo, o que se pretendia com o bitcoin em 2008 e com o blockchain, que é, no fundo, a tecnologia que está na base deste bitcoin, é permitir que se registrem transações entre pessoas desconhecidas, validar essa informação sobre as transações de forma, com integridade e com transparência. No primeiro bloco, e eu gostava que vocês fixassem isto, no primeiro bloco, aqui do lado direito, deixa-me ver se eu afasto isto, logo aqui em baixo, o criador do bitcoin diz, no fundo, que cria, está aqui em baixo, não sei se conseguem ver o rato, que cria, ele está a construir este primeiro bloco numa altura em que a notícia do momento era no The Times, de 3 de janeiro de 2009, em que, mais uma vez, o povo era chamado a pagar as falências dos bancos. Portanto, no fundo é já uma narrativa de condenação, não só da atuação dos governos, mas de condenação também do business as usual de alguns setores de atividade, nomeadamente o setor financeiro, que poderá ter assumido comportamentos indivíduos e assumido risco mais do que seria adequado e, portanto, depois disso vem mais um bail-out e somos todos nós que pagamos. E isto, esta é uma narrativa muito poderosa, porque nos permite logo perceber qual é o objetivo desta tecnologia e desta criação. Para vermos rapidamente como é que funciona, eu diria que nós, enquanto utilizadores do bitcoin ou de qualquer outra tecnologia blockchain, o que nós queremos é registar uma transação. Nós, no sistema bancário tradicional, nós pedimos a um banco para fazer uma transferência. Nós temos aqui logo um intermediário. Desculpem. No blockchain funciona um bocadinho diferente. Eu registro uma transação, eu digo que quero transferir valor ou um outro bem ou uma outra informação para o destinatário XYZ e esse bloco é partilhado na rede para que as pessoas que atuam no sistema, os peers, os mineiros, como é o usual chamar-se-lhes, possam correr os programas informáticos de forma a que a informação sobre a transação seja segura, seja única e seja auditável. Isto depois é a informação que um mineiro consegue, é propagável junto dos outros, de forma a que, através de um mecanismo de consenso e de votação maioritária, eles possam discernir qual é a verdade sobre o histórico de transações. No fundo, é um bocadinho isto que se passa no blockchain. E é assim que se permite registar transações e depois vemos que há um dinheiro com memória no sentido em que todas as transações do sistema estão lá registadas. Qual é o incentivo monetário para os mineiros autenticarem estas transações? É emissão monetária. Este sistema funciona no bitcoin, depois há algumas variações. Originalmente funcionava desta forma. O mineiro, por trabalhar, por certificar o sistema, era compensado com um valor em bitcoin. Isto é uma forma muito resumida de nós vermos ou de pensarmos o sistema. Mas mais do que pensarmos o sistema de um ponto de vista técnico, eu até saltava aqui este, eu queria chamar a vossa atenção é para a promessa que o bitcoin traz. E essa promessa é materializável em visões até antagónicas. Mas há quem veja nisto uma tecnologia libertária, no sentido em que permite que se concretize uma desintermediação na nossa sociedade. Ou seja, eu suposto transferir diretamente para o B este valor porque tenho um sistema tecnológico que me permite fazê-lo de forma segura. Então eu não preciso do intermediário, não preciso do banco ou não preciso, se estivermos a falar de transação sobre uma casa, se calhar deixe de precisar de um sistema de registros como temos atualmente, podemos fazê-lo diretamente no bloco. E portanto, a narrativa pode ser esta, que os intermediários que apareceram na nossa sociedade para facilitarem as transações podem estar a tornar-se supérfluos. Mas também há aqui uma narrativa um bocado anarquista, que diz, bom, mas então qual é o papel do Estado? O papel do Estado, principalmente no que diz respeito à moeda e às capacidades financeiras do Bitcoin, é posto em causa, de facto. Nós não podemos esquecer que nós como sociedade nos organizamos e precisamos que haja um controle sobre transações e o Estado precisa de dinheiro para realizar os seus fins. Portanto, as várias narrativas que vão aparecendo com base nesta tecnologia têm que ser equilibradas sempre, do meu ponto de vista, com as funções que têm que ser desempenhadas pelo Estado e a função que a tecnologia tem ao servir-nos. A tecnologia deve servir-nos e não ser um meio para a desintegração social, económica, etc. Mas é também uma tecnologia muito flexível, é uma tecnologia flexível, é um agregado de tecnologias, como dizia, mas que permite a sua aplicação de forma transversal na sociedade, em vários setores, com várias funções, e isso traz-lhe muito poder. Pode ser uma moeda, no sistema Bitcoin tínhamos os bitcoins, que eram as unidades de conta, mas também é um sistema de pagamentos, também é um sistema de trocas, pode ser até visto apenas como uma nova forma de partilha de informação e de arquivo de informação de forma rigorosa, com integridade e segurança sistémica, muito por causa também das características criptográficas destas inovações, tanto que alguns autores consideram mesmo que este código, que ainda para mais é um código de fonte aberta, por isso é que há tantas inovações, há muita gente a pegar no código e a transformá-lo, há até quem diga que é o código da confiança. Codificar o Nakamoto, que é uma entidade, ninguém sabe quem é, mas que terá criado este código, que terá codificado no fundo a confiança, porque não preciso de confiar no intermediário, não preciso nem de confiar no destinatário, o próprio sistema é garante desse elemento da confiança. Haverá sempre, como é óbvio, uma entidade de confiança no sistema. E portanto, de um ponto de vista, o fascínio que o Bitcoin exerceu em mim e o blockchain, e eu falo dos dois de forma quase a referir-me à mesma realidade, sabendo que há sempre nuances, mas o fascínio que exerce sobre mim é a capacidade de nos mostrar como é que se pode organizar uma nova sociedade. Porque nós com o blockchain assistimos a uma coisa curiosa, que é os custos de coordenação baixam consideravelmente, e portanto, aquelas tarefas que nós como sociedade não conseguíamos fazer sem ter um intermediário a organizar a ação coletiva, nós hoje em dia conseguimos fazê-lo com recursos à tecnologia. E esta nova narrativa, esta tecnologia, convoca-nos para um patamar ético sobre, aliás, que nos remete para questões sobre o que é que nós queremos da nossa sociedade. Agora que temos uma ferramenta que pode, no fundo, mostrar um cartão amarelo às instituições, aos grandes agentes económicos, bom, então como é que nós vamos pensar essa nova sociedade? É possível pensar uma nova sociedade? E depois a pergunta socrática de como é que eu devo viver. E o blockchain congrega e materializa muito desta narrativa. E daí que o Vítor me tenha desafiado, e bem, e gostei muito, para pensarmos um mundo melhor com o blockchain, de que forma é que esta tecnologia pode trazer benefício aos vários problemas que nós assistimos. E aqui, desde logo, um enquadramento. O nosso mundo, cada vez mais, num mundo globalizado, em que há muita informação, os cidadãos começam a querer, dos agentes económicos, grandes empresas, Estados, comportamentos éticos. Não interessa apenas a maximização do interesse pessoal, interessa também, interessa acima de tudo e cada vez mais, uma consideração do outro. uma concepção de sociedade colaborativa. Tanto assim é que, no barómetro de 2020 da Edelman, relativamente ao que as pessoas preferem encontrar nos negócios e nas empresas, há já uma preponderância muito grande de preferência por comportamentos éticos. A competência interessa, seguramente, mas a competência sem ética pode ser destrutiva. E nós, quando carreamos a nossa atividade e as nossas atitudes com considerações éticas e com a consideração da sociedade e do outro, podemos criar esse tal mundo melhor. E, como vimos, o blockchain pode ser um código da confiança. Portanto, vemos que a linguagem, até de um ponto de vista valorativo, é muito próxima. Esta nova, esta componente ética e de pensar um mundo melhor, leva-nos também a pensar, bom, e como é que nós organizamos isto? Eu acho que essa questão é respondida convocando aqui vários aspectos. Desde logo, é preciso uma nova postura relativamente ao que é o crescimento económico e ao desenvolvimento social. não podemos considerar que, não podemos desvalorizar índices sobre o crescimento humano, sobre o estado de saúde, alimentação, etc. Devemos ter, aliás, devemos ter essas considerações sempre nas nossas reflexões sobre o que é o novo crescimento sustentável e humanista. E o estado, como dizia, é chamado, em primeira linha, a organizar e até a cautelar, muitas vezes, as necessidades humanas. Nós, basta-nos recuar a Maslow e perceber que o estado é uma entidade funcional. Serve para organizar a prestação de necessidades, para as quais nós individualmente não temos capacidade. coisas que nós não conseguimos suprir sozinhos, é o estado e a economia chamada a resolver. E é importante, nesta fase, recordarmos o seguinte, nós como sociedade evoluímos e complexificámos a nossa organização precisamente porque fomos inovando. As nossas necessidades foram mudando. Se no início eram mais de sobrevivência, hoje em dia já há uma série de necessidades aspiracionais, espirituais, enfim, profissionais, que devem ser consideradas. E o estado tem que ser um polo dinamizador dessas, dessas, da concretização dessas necessidades. E também olharmos para a economia não apenas, e para os agentes económicos e os cidadãos, não apenas com pessoas que querem maximizar o seu interesse pessoal. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas também procuram ter um comportamento ético perante a sociedade. Não é apenas fazendo voluntariado, mas também. Mas há vários níveis de componentes éticas no nosso agir económico. Eu gosto sempre de pensar que nós atuamos politicamente quando vamos ao supermercado e quando fazemos escolhas económicas. E se calhar passa muito por aí esta nova modelação social. Mas depois também uma nota sobre as empresas. A responsabilidade social cooperativa é cada vez mais importante e devem olhar o crescimento como um todo, não apenas da sua empresa, mas também do sítio onde trabalham, das pessoas que estão perto, de outros stakeholders à volta. Por fim, aqui a tecnologia, a tecnologia tem levado a nossa sociedade a desenvolver-se. desenvolver-se muito e, portanto, devemos olhar para a tecnologia também dessa perspectiva de que serve o nosso crescimento e, portanto, se serve o nosso crescimento, se o nosso crescimento também tem que ser um crescimento humano, a tecnologia também deve ter essas considerações. Nós aqui temos aqueles que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Foram objetivos que foram definidos em 2015 e, do meu ponto de vista, o blockchain é uma tecnologia que pode contribuir para a concretização de alguns destes Objetivos. Claro que são todos importantes, basta pensarmos no erradicar da pobreza, enfim. Agora, especificamente no que diz respeito aqui à tecnologia blockchain, eu acho que nos podemos focar aqui em alguns. Desde logo, a pobreza, eu acho que o blockchain é uma tecnologia muito útil na segurança e na organização das cadeias globais, as cadeias logísticas globais, as cadeias de valor. Portanto, ao certificar o trajeto das mercadorias, nós podemos, por exemplo, garantir que determinada escola em determinada localidade vai conseguir ter o acesso a bens essenciais, bens alimentares essenciais. Mas também aqui, como vimos, o blockchain é uma tecnologia muito flexível. Haverá aqui outros componentes, como, por exemplo, de inclusão financeira. Nós, ao facilitarmos o acesso e ao democratizarmos o acesso, eu diria, eu ia dizer contas bancárias, mas no fundo não é isto aqui em causa, ao darmos a capacidade aos cidadãos para guardarem o seu valor económico, de alguma forma, que pode ser de uma aplicação no telemóvel, não precisando de bancos, podemos estar a ajudar bastante na luta contra a pobreza. Eu dou aqui um exemplo, não diretamente relacionado, mas que é útil. Por exemplo, no Quênia, desenvolveu-se aqui há uns anos uma inovação que era o M-PESA. O M-PESA era o Mobile PESA, que o PESA era, é como se diz, dinheiro no Quênia. E o que eles conseguiram foi uma empresa de telecomunicações desenvolveu uma inovação que permitia às pessoas trocarem dinheiro por SMS. E percebeu-se que esse simples facto de alguém poder ter no seu telemóvel o registro do dinheiro que tem dinamizou muitas comunidades locais que estavam a centenas de quilómetros dos bancos, mas que ali tinham uma forma de ter um deve-o haver certificado. Conseguiram acumular, conseguiram criar negócios locais e levou a grande desenvolvimento, a algum desenvolvimento económico. Claro, é um país em desenvolvimento, portanto temos que ter sempre aqui alguma cautela na dimensão do desenvolvimento. Mas tenho aqui outros exemplos, como referi há pouco, o acabar com a fome. Nós, se conseguirmos garantir que as remessas de bens alimentares não são desviadas por agentes corruptos, estamos a contribuir para um mundo melhor e estamos a contribuir também aqui para a concretização destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não vou falar de todos, até porque o tempo voa, mas queria chamar aqui a vossa atenção, que eu acho que é também muito relevante, até para aqui, para a nossa associação das cidades sustentáveis. Há várias experiências já de ligação entre Internet of Things com o blockchain, com proveitos grandes, até porque permite reduzir custos e um desenvolvimento grande das cadeias de transação. E pronto, tem aqui esta referência genérica do blockchain enquanto uma tecnologia que pode ser útil. Mas o contexto em que nós vivemos é um contexto de pouca confiança. daí o tema ser o de combate à corrupção. O Nakamoto, no fundo, condiciona logo no seu primeiro bloco a dizer, bom, mais uma vez um banco é salvo. A crítica que faz é uma crítica que é comum a todos nós. E é um desagrado que todos nós vivemos. Se nós não assumimos o risco vamos sempre pagar as contas porque nós é que somos o Estado. Nós é que respondemos pelo comportamento errado e imoral de algumas instituições que são demasiado grandes para deixar falir. E esse desagrado causa instabilidade política, causa instabilidade social, causa instabilidade económica. Aqui neste quadro nós vemos que de facto a confiança que existe nos líderes, sejam religiosos, governamentais ou até da elite financeira que é muito baixa. Mas é muito baixa também noutros setores. Nós, como vemos, tem vindo a descer só que as NGOs é que se escapam um bocadinho não sei se conseguem ver com esta barra aqui. Só as NGOs é que se safram aqui um bocadinho nas organizações não governamentais mantém algum mantém alguma confiança por parte das pessoas. Por fim, aqui ainda quando está a confiança. Desculpem, eu não sei muito bem onde é que é de pôr esta barra. Temos aqui uma fotografia a alguns países, mas podemos dizer que é uma fotografia do mundo porque tem países de várias origens e até de vários momentos económicos e é curioso olhar para isto. Os números aqui embaixo são uma evolução relativamente ao ano anterior. Portanto, há países em que o estado da confiança no governo, em instituições governamentais, melhorou, algumas em que diminuiu, mas mesmo naquelas em que melhorou nós estamos a ver que é muito baixa a confiança. Nos países europeus não chega sequer a 50%. Portanto, há uma grande desconfiança das pessoas relativamente aos seus governos. Curiosamente também, do lado direito, há alguns países em que aparentemente há muita confiança. Vemos que poderá justificar-se com falta de liberdade nas respostas. Se calhar são países onde as pessoas culturalmente se sentem condicionadas a responder a inquéritos públicos, etc. Muito bem, então, e corrupção, o que é que é isto? Eu sigo aqui este conceito, leio só para, enfim, para ser mais fácil, estamos a falar de um abuso de poder, de um poder que é delegado por alguém. E é um poder à partida, é um poder público e que é usado num interesse pessoal. Há várias formas pela qual a corrupção se manifesta, soborno, peculato, enfim, procuras de rendas e nepotismo. Em todos os países acontece, cá em Portugal nós também convivemos com isso, infelizmente, e portanto, se encontrarmos uma tecnologia com a qual nós conseguimos mitigar, de certa forma, os impactos desta atividade criminosa, eu acho que é positivo. Eu acho que é fácil concordar com esta afirmação. Este é um ranking, é feito todos os anos, que pontua, no fundo, o comportamento dos países no que diz respeito à corrupção. As notas altas, como vemos aqui do nosso lado esquerdo, são muito poucas. Nós, na segunda barra, já está a laranja e já está perto dos 50%, portanto, dos 50 pontos. portanto, a maioria dos países tem uma... Na maioria dos países existe corrupção e existe muita corrupção e é um grave problema, pelo menos é o que eu retiro daqui. Como é que nós podemos mitigar isto? Bom, gerir conflitos, eu não sei se conseguem ver a barra cá de cima, mas eu não sei como é que é de esconder. gerir conflitos de interesses a vários níveis. Desde logo, pensem nos funcionários oficiais públicos, funcionários públicos que podem sentir-se tentados seguir o seu interesse pessoal em vez de seguirem o seu... o interesse público. Nada de novo, não é? Nada que nós não tínhamos já visto. Mas também é muito importante controlar o financiamento político, não só nas eleições, mas o financiamento da atividade política como um todo. Robusto ser a integridade das eleições, claro que nós, se calhar, num país desenvolvido, não sentimos que isto seja um aspecto tão importante, mas no âmbito da corrupção as eleições são um ponto crítico, podem manter no poder ditadores ou propagar a atividade negativa por parte de alguns governos. Regular as atividades de lobby, em alguns países trata-se de alguma atividade ilícita, mas pronto, convém ter isto bem transparente. Combater o nepotismo, estamos a falar de contratação de pessoas de forma criteriosa e com os princípios adequados. Devolver o poder aos cidadãos, mais uma vez, o bloco de chain tem esta mensagem de os cidadãos podem, de alguma forma, ter uma alternativa, ter uma alternativa ao que existia e depois fortalecer os sistemas de controle e equilíbrio. Muito bem. Mas isto não é só uma crise política. Nós já desde os refugiados que se tem agudizado o sentimento político na Europa, falo agora especificamente da Europa, desde logo com o aumento da expressão de partidos de extrema direita no poder, com confrontos sociais, mas a isto agora vem juntar-se uma crise sanitária. Esta pandemia que nós vivemos vai intensificar essa distinção entre o eu e o outro, vai agudizar problemas também económicos e portanto nós precisamos de novas soluções e estas soluções têm na origem ou pelo menos para estas novas soluções nós precisamos de um governo capaz, de um governo à prova de bala, até no que diz respeito à tomada de decisões, à forma como contratam, enfim, e é aqui que, na minha opinião, e esta é a proposta que eu vos trago, eu acho que o blockchain pode de facto ser lá está, uma tecnologia benéfica para que o povo sinta que os governantes têm uma atuação transparente, uma atuação íntegra, o que nós temos que fazer é mitigar as oportunidades que possam existir de haver comportamentos abusivos, portanto, no fundo é um bocado isto, é o blockchain o verso da corrupção. Muito bem, como é que nós podemos pensar a tecnologia para esta necessidade? Eu diria que nós temos que olhar para as características, é versátil, sim, é uma tecnologia versátil, mas em concreto como é que nós a podemos usar? Bom, desde logo, quando falamos de transparência e de rastreabilidade, se eu sei que as transações ficam registradas e transações não são só financeiras, imaginem transações de informação, por exemplo, se estiver a registrar uma parceria pública ou privada e todos nós andamos aqui a pagar penosamente os impactos negativos de algumas parcerias pública ou privadas mal negociadas, se nós tivermos um sistema em que todas as decisões de todos os decisores que participarem naquela parceria pública ou privada registadas num blockchain que qualquer pessoa pode ver, eu diria que a tentação para um comportamento negativo ou ilícito é muito menor, até porque estamos a falar de algo que é auditável, é fiscalizável de forma contínua. Aliás, ainda hoje, por curiosidade, se tiverem interesse em conhecer todo o histórico de transações desde janeiro de 2009 do bitcoin, podem fazê-lo, basta fazer o download do documento e têm toda a história de transações, portanto, é um dinheiro com moro. Imaginem o registro perdial em que temos a referência que a casa X passou do A para o B, do B para o C, do C para o D. No fundo, é um bocado isto, é um dinheiro com moro porque tem esta rastreabilidade. E depois, também, por outro lado, aqui esta característica de permitir o registro de smart contracts. E se tiver um contrato assinado com um Estado, com a transação do valor financeiro bloqueada, a possibilidade de as condições vir a ser alteradas é muito menor. Eu sei que aquela transação na condição X ou Y se vai concretizar. Portanto, eu não fico dependente do Estado ser mais ou menos cooperante. Não, já está registada e vai acontecer. Portanto, também por aqui vemos que pode mitigar os impactos da redução. A irreversibilidade. Eu gosto sempre de pensar a irreversibilidade também numa lógica de conservação da informação. Imaginem, já assistiram-se seguramente, num processo, eventualmente, num processo crime, há documentos importantes numa sala e essa sala é incendiada ou por acaso houve uma inundação. Enfim, nós ficamos todos estupefactos por tais coincidências. Se estivermos a falar de informação que está registada de forma irreversível e que não é alterável, aquele documento servirá sempre de prova para um processo eventual. e, portanto, mais uma vez, temos aqui mais um estímulo para que o agente, o agente público, o agente com funções públicas, não ponha, não atua de forma desonesta. depois, aqui por outro lado, a descentralização, isto remete-nos um bocadinho para a segurança. Se, e em vez de falar em descentralização até preferiria falar em sistemas distribuídos, porque, no fundo, mais do que descentralizado estamos a falar de um sistema distribuído. No fundo, isto é o quê? É eu dizer que a informação não está guardada num único sítio, não está só naquela sala que por acaso foi inundada ou que por acaso se incendiou. Não, aquela informação está nessa sala mas está replicada em todos os sítios onde houver participantes deste sistema. E, portanto, não adianta de nada ir incendiar o servidor A ou B ou C porque os outros todos têm a mesma informação. Mais um estímulo para que o comportamento dos oficiais seja honesto. Depois, aqui é uma distinção menos importante mas que eu também partilho convosco que é a possibilidade de nós termos um blockchain público e um blockchain privado. O privado tem regras específicas eu posso ter um blockchain privado só na minha empresa e mais ninguém tem interesse em participar daquele blockchain aquilo é uma coisa interna. Casos de uso já começamos aqui a entrar em casos mais concretos sobre como é que isto pode ser provado. pode ser utilizado. E desde logo elencamos aqui os conflitos de interesses o nepotismo nós tivermos se a contratação seja de uma pessoa seja aqui no fim também na contratação pública que para mim é um elemento de chave se nós tivermos processos de contratação assentos em blockchain será muito mais difícil haver comportamentos desonestos haver atos de corrupção porque lá está porque fica tudo registrado. No fundo o blockchain pode trazer não só transparência mas também honestidade. Não só encripta a confiança de acordo com alguns autores como pode também provocar ou obrigar a que o comportamento seja honesto ou pelo menos é um grande móvel para que isso assim seja. Mas depois também nas eleições livres e íntegras alguns dos casos de estudo se calhar eu até passava saltava aqui se quisermos alguns dos casos são de alguns dos casos todos que já existem são precisamente na organização de eleições se eu associar à eleição um registro de identidades dos cidadãos também em blockchain eu tenho uma camada de segurança muito grande sei que não vou ter votos duplicados sei que não vai a pessoa B a votar pela pessoa A portanto temos aqui para mim um novo paradigma até para a democracia que está até correr aqui alguns perigos. Depois o acesso à informação novamente o exemplo da sala que se inunda se a informação estiver partilhada em vários sítios e se eu como cidadão puder aceder livremente sem qualquer intromissão das instituições governamentais e se isso não tiver um custo adicional para mim porque eu não vou ao serviço X gastar o tempo a uma pessoa nem vou imprimir um papel estamos a falar de informação digital que está registada eu também estou não só a fortalecer os meus direitos de cidadania fortaleço também a democracia no meio disso tudo e estou a contribuir também para um mais honesto. Estas duas últimas como já vos disse para mim são muito relevantes a capacidade de termos arquivos com muita segurança arquivos de informação muito seguros porque não são violáveis e também aqui e até porque são públicos e transparentes e as políticas de concorrência e de contratação pública aliás eu acho que o estudo caso mais poderoso a realizar é precisamente aqui e não existe ainda porque lá está mexe com o poder instituído os exemplos mais mais comuns que nós temos temos aqui na Jamaica na Índia e na Estónia casos em que estão a criar sistemas de identidade assim em blockchain vemos como isto pode facilitar por exemplo até no setor financeiro a execução das regras do New York Customer ou de lavagem de dinheiro etc é uma identidade que está certificada está registada não é passível de ser utilizada por outra pessoa e portanto temos aqui uma diminuição até dos custos operacionais também há no Norte Europa um projeto de alguns bancos em fazerem todo o seu New York Customer e todas as suas funções de compliance em conjunto e partilham num blockchain cada um vai partilhando a informação que tem e ela fica pública e disponível para todos portanto isto também traz aqui maior eficiência e a eficiência no mundo com recursos escassos é desde logo um aspecto positivo registos públicos e registos de transações estamos a falar dos casos mais óbvios em que o blockchain pode entrar facilmente com baixos custos de baixos custos de entrada de investimento claro que baixos custos de investimento mas exige alguns requisitos iniciais como por exemplo a informação tem que estar digitalizada portanto são soluções que podem fazer sentido em alguns países mas não noutros mas como vos dizia aquele que para mim seria o caso mais poderoso no combate à corrupção era nós conseguirmos instituir um processo de contratação pública a todos os níveis de Estado Governo Assembleia de República autarquias locais tudo o que seja contratos com dinheiros públicos ser feito num blockchain também público em que as decisões dos decisores públicos e políticos ficavam registadas há até soluções já quem pense nisso utilizar o sistema de chave móvel digital ou do cartão de cidadão para autenticar só aquela pessoa é que tem aquele cartão portanto como é que eu segui aquela pessoa pode ir com a chave móvel ou podemos ter um sistema de identidade também ali em blockchain este seria para mim o caso mais poderoso no combate à corrupção porque se trata de controlar totalmente tudo o que é gastos de dinheiro público infelizmente pela natureza das coisas ainda nenhum de nenhum estado se propôs a inovação destas muito bem já já vos tomei se calhar tempo a mais eu aqui no fundo para resumir um bocadinho o que nós tínhamos aqui a falar o blockchain é a solução eu diria que não eu diria que é um é um auxiliar poderoso que pode trazer lá está uma nova confiança pode fazer com que os índices de confiança na sociedade aumentem mas isso não depende unicamente da tecnologia nós temos também aqui uma palavra a dizer enquanto agentes morais enquanto agentes políticos enquanto agentes económicos também depende muito de nós e daquilo que nós perdão aquilo que nós nos propomos fazer quanto a esta segunda questão o combate à corrupção permitirá um mundo melhor eu parece-me que esta merece uma resposta afirmativa óbvia o dinheiro que se perde em corrupção não só em subornos estou a falar mesmo também de desvios de dinheiro por exemplo desvios de dinheiros do Banco Alimentar do Banco Mundial etc podem ser muito significativos e portanto eu acho que nós ao combatermos este tipo de comportamento estamos a contribuir para um mundo melhor e por fim eu gosto sempre de olhar para o blockchain desta forma que é no fundo é trazer uma horizontalização do poder nós com o blockchain e com o bitcoin há uma redistribuição do poder porque nós temos mais ferramentas no fundo é um bocadinho isto e de facto pode ser aqui um cartão amarelo a alguns agentes económicos porque lá está temos mais ferramentas temos maior capacidade para intervir obrigado por me ouvirem estou fico aqui disponível para as questões que possam ter Muito obrigado Guilherme foi informação interessante eu perguntava desde já se há alguém no nosso grupo que tem alguma questão que pode colocá-la seja através do chat ou através da Viva Voz basta para isso ativar o seu som e fazer a questão ou algum comentário eventualmente estamos abertos mas a verdade é Guilherme tu gasta aqui uma série de pontos que realmente são nós são nós atravessados na nossa sociedade efetivamente uma das questões que tu colocas é relativamente à corrupção não há dúvidas está na gênese da nossa associação inclusive que é a criação de uma associação que promova a transparência ética e soluções que vão de encontro àquilo que é expectável por parte dos cidadãos sem outros intermediários mas a verdade é que também eu referi-te ainda não há nenhum governo que tenha posto isto em causa que tenha posto isto em ação tirando algumas exceções e em casos pontuais eu agora faço eu uma ou duas questões até porque nós depois vamos replicar e reproduzir novamente estas entrevistas e estes momentos nos nossos podcasts e nas plataformas mas a verdade é a primeira ação que vem ao de cima é sempre a mesma tem a ver com com a credibilidade e a confiança num sistema suportado em blockchain até que ponto nós estamos já em que fase é que nós estamos já ultrapassamos a questão do bitcoin parece que já toda a gente percebeu que o bitcoin e o blockchain são coisas totalmente diferentes mas aqui o que está eventualmente na dúvida de muitas careças de muitas pessoas é em que ponto é que estamos em termos de credibilidade ainda há muita desconfiança em relação a esta tecnologia Obrigado pela tua questão Vítor é uma excelente questão assim uma resposta muito direta e óbvia é o dizer que o blockchain pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal aliás todas as nossas tecnologias com todas as tecnologias que nós inventámos acontece isso não precisamos de ir à energia nuclear para perceber que também se fizeram bombas mas o próprio dinheiro o dinheiro é uma tecnologia também social e não foi preciso aparecer o bitcoin para haver fugas a fisco lavagem de dinheiro etc portanto o blockchain claro que também pode ser utilizado para atividade criminosa e é frequentemente nomeadamente as unidades de conta quando olhamos para o bitcoin enquanto enquanto valor de troca eu não acredito que possa ser visto como uma moeda porque não desempenha com rigor a função de reserva de valor mas como unidade de troca eu diria que muitos dos hackers encontraram nas cryptocurrencies uma forma mais fácil de pedir resgates daí o aumento substancial de ransomware em que os agentes maliciosos preferem bloquear a informação de uma empresa e pedir um resgate do que dispersar um vírus ou o que era que seja credibilidade do blockchain o blockchain é uma tecnologia relativamente recente e tem contra si o seguinte como é uma tecnologia que aparece contra o sistema com uma narrativa libertária muitos dos players e dos incumbentes naturais que podiam explorar essa tecnologia tardaram a entrar nesse estudo e nessa e nessa capacidade de pôr em prática a tecnologia cada vez mais os bancos começam a olhar para ela com o objetivo de investimento e de aproveitamento da tecnologia mas ainda é uma tecnologia recente temos que aprender um bocadinho mais eu diria que do ponto de vista de segurança do sistema é credível o que não é credível são aliás as falhas do sistema até estão mais a montante do sistema estão nos utilizadores o sistema pode ser muito seguro mas se eu tenho a minha chave a minha chave privada no meu computador e não a tenho protegida qualquer pessoa que entre no computador me consegue limpar a chave e ficar com o meu dinheiro então e depois há outro problema e que pode levar aqui a uma confusão relativamente à credibilidade é um sistema complexo do ponto de vista tecnológico é um sistema complexo até do ponto de vista de governança interna e portanto exige-se que os utilizadores tenham algum know-how técnico específico não tendo vão fugir para intermediários como se fosse um banco e portanto o sistema a tecnologia em si é fiável é é o que eu digo não sou um expert do ponto de vista tecnológico mas do que eu leio do que eu vejo é fiável as falhas no sistema estão mais nos players que participam do que no sistema em si mas só fazendo um teste e gostava aceita-te a purificação teria muito gosto em experimentar uma coisa do género no setor público haja vontade de algum de algum estado em fazê-lo e teria todo o gosto em participar nisso é efetivamente é o grande desafio falaste que é uma tecnologia libertária nasce contra o sistema temos diferenças óbvias por exemplo em relação ao 5G em que há uma uma vontade de férrea de o implementar custo a custar e até com o patrocínio de alguns estados exatamente isso do ponto de vista da difusão da tecnologia é uma grande ajuda aqui novamente aquilo que vamos falar prende-se talvez com duas ou três situações que são efetivamente as cidades e os governos locais que podem tomar rédeas e garantir uma boa usabilidade desta tecnologia porque a tecnologia como tu dizes qualquer tecnologia é usada para o bem e para o mal com fins com bons propósitos ou não este propósito que nos mostraste aqui é um bom propósito é uma boa causa tem-se falado em coisas mais terra a terra mais rudimentares desde logo a certificação dos canais de compra locais por exemplo com esta questão do covid-19 é um dos temas que está a ganhar força em que vemos cidades que podem ser o ecossistema primordial para a implementação de uma tecnologia que certifique produtos que garanta a origem e a qualidade dos mesmos e que toda a cadeia de distribuição seja associada àquele destino àquela cidade ou àquela localidade as melhores provas de conceito são nesse âmbito exato portanto é aqui que estamos isto é caro Guilherme é caro exige muito não há o específico exige muitos recursos financeiros mas também recursos humanos e também eu diria que é necessário perceber como é que pode ser utilizado em determinado contexto há muitas experiências por aí que dizem que usam blockchain e depois vamos a ver e na prática não se trata de um blockchain portanto também temos que ter cuidado porque é um buzzword que se encostou na nossa sociedade e que nós não podemos deixar que perca o seu sentido enquanto tecnologia em si é uma tecnologia cara e exige e é uma tecnologia adequada para sistemas em que haja vários participantes portanto logo pela dimensão dos participantes pela distância geográfica nós podemos estar a falar de custos até energéticos a correr os sistemas significativos mas lá está mas é um investimento que compensa isto como eu dizia há pouco que nós precisamos de um novo mindset precisamos o Einstein dizia que se nós damos as mesmas respostas para os mesmos problemas isso é só estúpido nós se queremos novas soluções temos que aliás se queremos resolver um problema temos que procurar novas soluções e desde logo ter uma visão a médio e longo prazo não sermos tão instantâneos na nossa sociedade algo que a globalização e a internet favorecem não é essa fixação imediata mas nós temos que escapar um bocadinho dessa armadilha e perceber que o nosso país tem que ser sustentável e os nossos investimentos têm que ser sustentáveis a meio e longo prazo portanto sim é oneroso mas é um investimento traz retorno aqui a parte da que já referiste da transparência essa é no fundo a coluna a coluna vertebral de toda esta tecnologia mas isto a verdade é que facilita a vida aos cidadãos pode abrir também espaço para iniciativas que permitam agilização e transformação de processos burocráticos muito complexos e que atrasam muito o desenvolvimento económico inclusivo de regiões e esta tecnologia pode vir a ser útil neste caso também sem dúvida e no fundo eu retiro também um bocadinho estas palavras do que lhe está subjacente é o empowerment dos cidadãos eu diria que já temos algumas tecnologias que facilitam esse empowerment mas se nós conseguirmos acrescentar a camada do valor financeiro nessas interações na chamada economia colaborativa conseguimos que essas interações tenham uma base mais confiável é diferente eu participar voluntariamente num projeto ou querer organizar-me com outra pessoa para criar um projeto ainda que seja de cariz social mas que tem retorno e em que as considerações sobre a troca do valor económico são importantes o blockchain pode ser um impulsionador da economia colaborativa pode sedimentá-la pode fazer com que isso sirva como um terceiro pilar já há quem fala desta força do terceiro pilar do povo em si que começa a conseguir organizar-se e a conseguir resolver alguns dos problemas que anteriormente eram deixados para os intermediários ou para o Estado ou para outros que já resolvemos não sei se alguém tem mais alguma questão entretanto eu tenho mais uma ou duas Guilherme vamos ter que ver o que é que está a acontecer com o Bitcoin e com as criptomoedas portanto tornou-se uma moda uma azáfama inicial houve muito dinheiro ganho e depois também numa fase já mais recente muito dinheiro que se perdeu estamos a falar de dinheiro não é? essa é uma crítica que eu já 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 passei há pouco eu não acho que sirva como reserva de valor nós chamamos de moeda mas para o povo que não que não estuda fundo isto o facto de se designar moeda pode até induzir em erro porque tratam este bem como se fosse uma moeda e eu acho que nós não o devemos fazer serve como um ativo financeiro aliás uma porcentagem muito grande dos Bitcoins que existem e de outras cryptocurrencies são guardadas pelos titulares portanto não são não entram no mercado de troca claro que saem sempre aquelas notícias a dizer ah eu fui ao café e paguei o meu Nespresso ou whatever com com Bitcoins isto é só o folgutório não tem qualquer impacto económico porque a maior parte das pessoas guarda os seus ativos cripto e portanto esse comportamento permite-nos dizer duas coisas primeiro não serve com moeda porque é demasiado volátil para ser considerado uma reserva de valor e depois o comportamento é de especulação as pessoas compram para ganhar dinheiro com isso ou arriscar em se perder há uma iniciativa gira que eu já agora aproveito para para sublinhar que é o das stablecoins a tradução literal será as moedas estáveis não há moedas estáveis mas pronto que no fundo são mais estáveis são menos volátilas do que as cryptocurrencies porque têm um ativo de reserva que permite traduzir aquele valor ou seja eu se tiver um stablecoin de dólares sei que por trás há um dólar a garantir aquele stablecoin portanto permite uma estabilidade do câmbio da moeda e portanto aí poderá funcionar como reserva de valor e acho que há um grande futuro para estas stablecoins não só as stablecoins mas também as moedas criadas pelos bancos centrais dos países há já há vários há vários estudos de casos disso a Suécia quer avançar com o ECRON o Europa está em estudo na Europa está em estudo o E-Euro isto agora chama-se E-TUD é o próprio Facebook e a própria China é essa aí a moeda do Facebook a Libra tem acho que é Libra que se chama algumas algumas tem algumas reservas quanto a isso porque lá está eu acho que os Estados também têm funções específicas atribuídas por nós e o Estado tem que ter o controle das reservas monetárias dos fluxos financeiros para perceber até coisas como balanças comerciais etc para procurar o seu equilíbrio portanto essa moeda enfim tem merece algum estudo apurado ainda da minha parte Há uma questão do Hélder Cação ele refere-se pergunta-se há algum projeto de aplicação direta de blockchain eu aqui sei da iniciativa do governo mas que é cá em Portugal? Sim é em Portugal ele fala coloca aqui um projeto que eu também conheço que é a plataforma Air do Ceia da descarbonização portanto no fundo é uma moeda verde e aí estamos a falar daquelas moedas locais que se podem levar por diante em qualquer organização e tem logo um aspecto positivo que nós se conseguirmos eliminar as notas do mercado pelo menos são menos umas árvores que nós queimamos Exato aqui é que nasce um pouco esta confusão ideológica que até vai um pouco contra a corrente da origem do blockchain estamos a ver que existe uma apetência muito grande por parte de governos de aderir exclusivamente a moeda digital isto é uma tendência que está encrescendo e que nos coloca algumas dúvidas sobre também o que será dos cidadãos que depois só puderam recorrer a uma moeda digital e aqui estará tudo dependente da tecnologia falamos de papel que é uma tecnologia da moeda papel que é uma tecnologia antiga mas ainda é um salvo conduto para sairmos da merceria com bens de primeira necessidade certo? No caso de haver falhas de luz e de outra rede A questão que eu ia sublinhar é essa precisamente nós dependemos sempre neste caso de infraestruturas tecnológicas de ter eletricidade de ter internet se nos falhar a internet por exemplo podemos ficar incapacitados de comprar água na merceria como tu dizias ao de pagar o jantar isso pode ser muito desagradável portanto enfim eu acho que temos sempre que procurar um equilíbrio as cryptocurrencies eu acho que ajudam na procura desse equilíbrio por encerrarem na sua essência uma alternativa ao que nós temos há séculos a moeda nem sempre foi um domínio único dos estados isso é uma coisa mais recente mesmo a cunhagem do dinheiro tem alguns séculos portanto eu acho que será interessante sermos imparciais e procurarmos utilizar aquilo que existe de positivo nesta tecnologia como se fosse qualquer outra tecnologia e aplicar nas nossas necessidades a Europa terá necessidade de uma cryptocurrency não sei eu acho que poderá ser útil mas já exigiria de mim algum conhecimento em mercados monetários que não possuo portanto a minha análise é mais estratégica neste sentido de questões pontuais como é que podemos utilizar para determinados problemas agora questões mais monetárias enfim escapa um bocado uma questão que o Nelson dentro de Pereira quer colocar a Nelson quer ligar o seu microfone Olá Nelson Olá Viva estão a ver? O caro amigo Viva Então estás bom olha aproveito a oportunidade para te agradecer por teres tirado assim um bocadinho para nos elucidar sobre isto é sempre bom pensarmos um bocadinho sobre isto eu tinha aqui uma pergunta e estava não queria não queria colocá-la porque a minha hora de jantar e achei que podíamos ficar aqui muito tempo a discutir mas como falaste da moeda de Facebook o que me incomoda no blockchain não é não é a tecnologia não é aquilo que ele nos traz como ferramenta porque isso acho que é óbvio que traz traz um potencial enorme para ser um instrumento o meu problema tem a ver com a transferência de poder que ela traz porque estamos a falar de dispersar a informação a informação não está guardada num sítio só portanto em derradeira análise e em caso de catástrofe ou de falência muito grave o Estado um Estado que deve ser soberano não consegue assegurar o controlo sobre isto e isto pode falhar como todas as tecnologias falham como tudo a vida falha a determinado momento o meu problema a minha questão é essa se não é demasiado perigoso e se a questão aqui não é muito menos tecnológica como às vezes e mais política e muito mais política e ética não é tem a ver com onde está o poder sim sim concordo concordo perfeitamente contigo e nós se defendemos o sistema em que vivemos e acho que aqui todos defendemos uma democracia liberal em que nós temos a liberdade para fazer uma série de coisas e em que o poder é exercido de forma representativa em função das nossas escolhas ainda que haja algum artificialismo nisto nós para mantermos este modelo temos que ter concordo contigo alguma cautela nas transferências de poder por isso tenho algumas reservas relativamente à utilização das cryptocurrencies como moedas e em substituição das moedas nacionais a minha o meu fascínio é mais como tu dizias no início pelos aspectos que a tecnologia tem para poder servir outro género de necessidades como tu dizias e bem uma moeda como a do Facebook podia rapidamente ser um elemento de disrupção muito mais do que de estabilidade social basta pensarmos que estamos a falar de 2 bilhões de clientes que o Facebook tem poderíamos estar a pôr em causa a atividade financeira em alguns países de alguns bancos podíamos estar a falar de uma disrupção do mercado muito grande do mercado financeiro muito grande portanto revejo muito nas tuas observações obrigado partilho se haverá mais alguma questão o Hugo Freire pergunta se a maior vantagem é a descentralização não é também maior entrava a subimplementação para as pessoas fidadas grande dúvida meu caro amigo quererem alguém que tenha o controle e a auditabilidade do sistema a quem se possa pedir responsabilidades podes repetir Vitor desculpa ela está no chat não sei se tens acesso mas ela pergunta não vejo se calhar posso fazer então força não queria mais com essa tua voz radiofónica por favor se calhar vou estar um bocadinho atrás cumprimentar e agradecer a iniciativa e eu não tive a oportunidade de ver do início não sei se provavelmente já falaram mas a minha pergunta era muito específica essa é a questão da descentralização do blockchain e essa possibilidade que isso traz e que isso traz e é provavelmente uma das grandes vantagens ou talvez a maior vantagem não é também o maior entrave à implementação que é as pessoas e os dados e toda a gente querer ter alguém que consiga auditar determinado processo alguém específico e que seja responsável por ele e a quem depois eu posso ir pedir satisfações se algo não correr bem no intermediário financeiro se a bolsa não funcionar bem eu sei que vou a Euronext ou vou ao meu banco no governo se o sistema da segurança social também não funcionar bem eu sei a quem me dirigir e se esta vantagem de ser descentralizado ninguém toma bem conta da Q sendo essa responsabilidade dividida por muitas pessoas tira eu depois poder ir responsabilizar alguém e ir buscar alguém e se essa também não é uma se essa maior vantagem não se torna a maior dificuldade de implementação e qual é que seria a solução para que isto deixasse deixasse de ser aqui um entrave como é que se poderia dar a volta aí meu caro amigo obrigado por me ouvires e por estares aqui por estares aqui connosco também fazes várias perguntas no fundo e todas excelentes começando pela descentralização eu enfim eu questiono um pouco o grau de descentralização que existe até no bitcoin mas isto dependerá sempre de de caso para caso se viemos a falar do bitcoin a rede é uma se viemos a falar do hyperledger a rede é outra se viemos a falar do corda a rede é outra portanto para nós sermos coerentes temos que sempre olhar para o pacto de rede que possa existir em determinada experiência olhando para o bitcoin nós vemos que é um blockchain público e alegadamente descentralizado e é descentralizado porquê? porque não só a informação circula como tu podes registar-te no blockchain e participar e tentar minerar blocos e tentar escrever blocos podes só participar de forma passiva há várias funções que podes assumir e portanto é uma entrada livre e o poder está descentralizado certo mas a verdade é que as forças económicas que estão por trás desta 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 experiência levam a que haja uma grande acumulação de poder em alguns players porque há um gasto energético muito grande porque os algoritmos matemáticos exigem um power competicional muito grande e portanto há um impulso económico grande para haver menos players do que muitos e portanto há na verdade muito maior concentração na rede bitcoin do que há na banca para termos uma comparação de universos portanto eu questiono a descentralização nisso estou contigo mas percebo também a pergunta seguinte que é esta descentralização não dilui a importação de responsabilidades eu diria que esse é o objetivo é se tu tens o poder se o poder é como o Nelson dizia e eu subscrevo se no fundo estamos aqui a falar de uma pulverização do poder se o poder está nas nossas mãos nós também temos que ser responsáveis não há uma entidade não há uma entidade de importação de responsabilidades por isso é que nós temos que ter cuidado no fundo imagina é uma tecnologia que diz assim meu tu és adulto tu tens de ser responsável pelas tuas próprias ações se desinvestir nisto é bom que sabes o que estás a fazer no fundo é um bocadinho isto claro que naqueles serviços que são executados pelo Estado tem que haver cautelas na forma como se adota a tecnologia sem dúvida e nós não vamos poder executar tudo em blockchain mas é possível e existem casos de blockchains privados e nesses tu tens uma entidade a quem tirar de esforço se por exemplo tu estiveres a trabalhar no Hyperledger tu sabes que em vez de ser uma rede de acesso livre tu tens que passar por um crivo da entidade que gera o sistema para saber se podes participar desde logo tens um polo de importação de responsabilidades mas isso depende sempre como eu dizia no início de vermos qual é a arquitetura da rede qual é o pacto original da rede quais são as regras de governance e depois adaptarmos a nossa conduta aquilo que nós estamos a ver às regras que estamos a ver agora se isto dificulta a adoção da tecnologia a minha resposta novamente depende como é uma tecnologia muito versátil tu podes usar tanto para uma função de Estado como para uma função pacífica banal e a resposta será diferente dos dois casos numa questão mais banal mas que exija uma coordenação de vários agentes eu diria que é inócuo não é? tem que haver vontade dos agentes económicos em adotá-la só quando mexemos com funções de Estado aí há resistências sem dúvida e quando falamos de incumbentes mexer no mercado financeiro quando tens um país com 4 ou 5 bancos esses bancos podem também não estar muito satisfeitos com algumas iniciativas se a função determinada do blockchain for roubar mercado é esse agente acho que não sei se respondi é o que eu tenho a dizer não desde com certeza obrigado últimos minutos da nossa sessão a Guilherme aproveitava para irmos de encontro aquilo que também é o nosso background o blockchain está-se a tornar um dos pilares da smart city do ponto de vista digital e tecnológico por assim dizer portanto os processos que correm sobre algoritmos de inteligência artificial sobre servidores de câmeras de segurança sobre outro tipo de tecnologias de reconhecimento facial etc portanto já estamos num processo avançado em que se está a ligar através toda a certificação desses algoritmos através do blockchain estes agora a minha dúvida e é o meu receio é que isto fique só por aqui e que não conseguimos avançar mais naquela direção que todos nós ansiamos que é provocar mais transparência ou seja dá a impressão que há uma barreira a partir da qual não conseguimos transpor é a barreira em que o poder político não aceita que se vá além disso e mesmo quando se lançam iniciativas ou hackathons ou iniciativas call-ups para startups baseadas em blockchain a sensação com que ficamos é que já se podia fazer tudo neste momento não era preciso fazer calls nem calls criativas nem nada sim é verdade eu infelizmente partilho essa tua decepção eu próprio tentei motivar algumas experiências sem qualquer sucesso portanto a minha angústia é também a tua não obstante eu diria que ainda estamos na curva ascendente de aprendizagem do produto portanto há muitas formas de aproveitar esta tecnologia e eu tenho fé no fundo é uma questão de fé tenho fé que as coisas mudem quanto mais não seja acho que a instabilidade política que nós vivemos no mundo com a ascensão de partidos de extrema direita com governos populistas em algumas zonas do planeta com a crise económica que se antecipa aí que vem em consequência da crise sanitária eu acho que tudo somado os governos vão 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 sentir-se um pouco a traspada e a parede porque vão ter que tomar decisões muito difíceis e se houver formas de poupar recursos ou de também ter uma atuação mais transparente eu acho que vão começar a olhar mesmo que eu não quisessem em situações normais vão começar a olhar para essas tecnologias de uma forma mais amigável esta é a minha fé partilhamos ansiamos que a tua fé pelo menos em algumas das questões não se competisse infelizmente será difícil com a situação atual de lockdown que se vive no mundo as perspectivas não são boas e daí acho que em conclusão para esta conversa para esta iniciativa para esta conferência online eu fazendo um resumo de tudo aquilo que nos trouxeste e que tão bem explicaste juntando as questões do nosso auditório eu fazia um resumo que acho que vai ser a solução eventualmente para lançar mão de projetos pequenos projetos se calhar estamos a falar às vezes nós tendemos a olhar para o conjunto global de blocos do tal blockchain nós queremos ver a cadeia já fechada e se calhar vamos ter que começar nas pequenas cidades nos territórios com capacidade se me permites um pequeno parênteses secundando o que estás a dizer eu acho que há um potencial muito grande numa área sensível que é na captação de investimento em direitos estrangeiros e aqui estou a pensar particularmente dos países em desenvolvimento que tanto precisam do investimento em direitos estrangeiros muitas vezes o investidor estrangeiro não investe no país de destino do dinheiro porque não tem confiança em que aqueles fundos sejam distribuídos da forma acordada portanto se nós conseguirmos que num país em desenvolvimento uma instituição adote mecanismos transparentes acentos em blockchain pode ser o pontapé de saída para captar investimento em direitos estrangeiros e termos logo aí um feedback muito imediato sobre a possibilidade de adotarmos o blockchain para isso eu não ia aos países em desenvolvimento eu ficava mesmo em Portugal que temos cidades em vias de desenvolvimento e necessitar de todos os recursos e toda a criatividade para lançar mãos de soluções que permitam a atração de talento fixação de população novos negócios novos empreendedores etc e efetivamente o blockchain pode ser uma das tais saídas uma das tais alternativas para ser lançado e então em jeito de conclusão eu deixava desafio porque nós enquanto associação com uma vocação para a smart cities obviamente não deixamos nenhum tema nenhum tópico de lado transversalidade e heterogeneidade dos nossos experts materializa-se nisto não será possível nunca a tecnologia apenas resolver problemas terá que se juntar com a cultura terá que se juntar com a psicologia terá que se juntar com a antropologia e com a política e com a política obviamente e sobretudo com a política mas às vezes o essencial é dar o primeiro passo nem que sejam os privados a dá-lo e a começar os processos e depois provavelmente como nasceu o próprio blockchain nasceu num processo totalmente privado e totalmente independente e talvez seja por isso que eu vejo que a iniciativa privada será o ecossistema ideal para esta tecnologia sem grado e depois sim o público irá juntar ir se ajuntando e irá implementando algumas iniciativas a medo como é óbvio como tu falaste ainda há problemas muito profundos há culturas eu não queria dizer criminosas mas há culturas são os aspectos culturais em Portugal e em todos os países que tocam em todos os setores e são difíceis de desenroizar não saem por obra e graça portanto acho acho que vai ser mesmo um interesse económico puro e duro a fazer a catapultar esta tecnologia para a frente e aí será inevitável quando for inevitável seremos todos aptos para trabalhar em conjunto para de forma transparente lançar projetos Guilherme muito obrigado pela tua participação obrigado a ti obrigado a todos que tiveram paciência para estar aqui também obrigado e eu vejo com gosto os meus amigos da cidade da guarda a vereadora Cecília Amaro que muito prazer nos honra com a sua presença efetivamente aqui está é um dos casos estamos a falar em países de viagem de desenvolvimento há cidades como a guarda entre estados também em encontrar soluções para combater a desertificação o abandono aquilo que é no fundo um estigma das tirasas do interior e da interioridade não só em Portugal é uma chaga e esperemos todos que esta crise que se abezinha não dificulte ainda mais as coisas e que seja uma oportunidade para todos nos desenvolvermos de forma sustentável obrigado a todos e até à próxima sessão e até à próxima sessão e até à próxima sessão a próxima sessão e até à próxima sessão